Talvez não seja interessante você abolir uma palavra que te gere tráfego, mas já te liga o alerta de, ó, não posso ficar só nela, ela não me dá resultado, ela me dá tráfego, ela me ajuda em outras coisas, mas é legal eu buscar novas palavras pra eu tentar ver quais que me dão resultado. E se de repente você tem um artigo que gera muito tráfego pra você, de repente é uma oportunidade de um novo produto, ou é uma oportunidade de você linkar ele com algum outro produto seu, fazer um backlink interno ali. Fazer um topic cluster. Um topic cluster. E também um grande erro é focar em palavras que têm muita concorrência, né? Fica só naquela, tipo, por exemplo, imagina nós, da Engajatec, nós fazemos site, e a gente vai focar só em fazer site, fazer site, fazer site. A gente já tá competindo com empresas gigantescas, só que a gente não construiu autoridade o suficiente pro Google pra ele confiar que o fazer sites a gente vai ajudar. É, você vai ter 20 empresas, 20 agências no mínimo aí que estão na frente em questão de conteúdo, em questão de SEO também. Então a gente precisou, no caso, construir outras autoridades, outras subcategorias, digamos assim, pra hoje a gente estar posicionado nas primeiras posições em fazer site. E aí E aí E aí E aí E aí